Eu vivi dentro do meu avô, a minha soma não sei poder sair Para mim é o fim do mundo, a vontade é sair de mim O inimigo fez tudo, para minha vida acabar A vida vai ser um homem, isso é meu amor, para te ajudar Oh Jesus, Nazareno, oh Jesus, Filho de Deus Oh Jesus, Deus, 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 Jesus, Filho de Deus Oh Jesus, Deus, 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 Amém. Amém. Amém.